Eita, ó, quero ver, quero ver, vamo dançar, ei Isso é mano OSP e Léo Sérgio e Pano Rick e os boys, quem concorda respira Tô querendo lance novo aqui, foi só decepção Vou chegar que nem foguete na novinha do paredão Tô cansado dessa bad, vou curtir ela no bailão E as novinha que demora eu vou pegar é de tudão E olha só essa novinha que tá aparecendo Ela é diferentona, quebrando no talento O novinho chega perto, que eu te dou abertura Vem encaixa, bem gostoso, traz fatédia, mostra cura Encaixa, encaixa, encaixa e vai mexendo Com o poder da minha raba, sua ex vai esquecendo Encaixa, encaixa, encaixa e vai mexendo Com o poder da minha raba, ela cai no esquecimento Eita, quero ver, quero bebrançar Olha o poder dessa raba em Léo Que isso moleque Tô querendo lance novo aqui, foi só decepção Vou chegar que nem foguete na novinha do paredão Tô cansado dessa bad, vou curtir ela no bailão E as novinha que demora eu vou pegar é de tudão E olha só essa novinha que tá aparecendo Ela é diferentona, quebrando no talento O novinho chega perto, que eu te dou abertura Vem encaixa, bem gostoso, traz fatédia, mostra cura Encaixa, encaixa, encaixa e vai mexendo Com o poder da minha raba, sua ex vai esquecendo Encaixa, encaixa, encaixa e vai mexendo Com o poder da minha raba, ela cai no esquecimento Ela cai, ela cai, ela cai no esquecimento E... Esqueci